Música Foi uma aventura incrível com... Foi uma aventura com histórias e... Tava certo Olá pessoal, eu sou a Estela, esse é o Gregory E nós somos o casal Revira Mundo Nessa playlist queremos mostrar um pouquinho da nossa aventura Por rotas turísticas e outras nem tanto da Argentina e do Chile Foi uma aventura incrível com histórias e imagens magníficas Convido vocês a acompanharem, a se inscreverem no canal, deixar aquele like Então partiu Atacama, ou melhor, partiu o vídeo! Música Gente, estou aqui em São Pedro da Atacama E olha só o hotelzinho de barro Ali é... Capim, eu acho que é, sei lá O quarto é de barro Música 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 Mas tem frigobar TV a cabo, wi-fi Música Ah, tem até essa coisa aí Deve ser pra esquentar no inverno Música Aqui é o banheiro, olha só Música Aqui é o banheiro Música E aqui a pia Música E é de pedra o troço Música Olha que chique Música Quarto de barro, estou dormindo Música Capim, sapé Estou louco então Música Música Estávamos em um lugar incrível Dos sonhos Mas a nossa disposição O nosso espírito Estava afetado Com a situação que havíamos enfrentado No dia anterior Precisávamos de uma solução Para a questão da altitude E carburação Partimos cedo De São Pedro da Atacama Em busca de um auxílio mecânico Sabíamos que havia uma cidade maior Kalama A uns 100 km pelo deserto Música 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 Olá pessoal Então hoje nós vamos tratar Da solução do problema Que nós tivemos Com a carburação Versus a altitude Inicialmente nós vamos deixar claro Que nós não somos mecânicos Nem especialistas em carburação O que nós vamos relatar Para vocês aqui Foi a nossa experiência Em cima dos antes O que que ocorreu lá Com a questão da altitude E a baixa pressão atmosférica Você tem uma dificuldade Na entrada de ar Para fazer a combustão Para fazer a combustão do combustível Chega um ponto Que você abre todas as possibilidades De ar da motocicleta Ao menos a carburada E isso não será o suficiente A partir de então Você tem que buscar Uma outra solução Solução essa Que nós desconhecíamos Como ser feita Para quem assistiu o vídeo anterior Vai lembrar Que nós inclusive buscamos Orientação junto a um mecânico Em salta E ele não nos deu Essa solução Ou ao menos não tocou Nesse assunto Passamos aquele perrengue Se anda a montanha Não foi fácil Ocorre que chegando No lado chileno Nos ofereceram Uma solução Realmente adequada A falca Ela tem o gicle Número 148 Então foi trocado Para o número 95 E isso realmente resolveu O problema Da carburação na altitude As motos ficaram redondinhas Funcionaram perfeitamente Na altitude Um adendo Este gicle Ele tem que ser Refeita a troca Quando você desce Da montanha Pois senão A mistura do seu combustível Vai ficar pobre E isso pode trazer Sérios problemas Para o motor da moto Então É interessante ter Esse conhecimento Levar esse gicle Junto E fazer essa troca Nos primeiros Quilômetros Lá da montanha Num local adequado Caso contrário Na hora do perrengue Num local De difícil acesso Fazer algo Que você não está acostumado Com certeza Vai te trazer Um grau de dificuldade Muito maior Questão de custos Pessoal O nosso mecânico Aqui Nem nos cobrou Para fazer a retroca Do gicle E lá Nós pagamos Um valor absurdo Porque Não tínhamos O gicle Não tínhamos O conhecimento Do que estava Ocorrendo Exatamente E você está Na mão deles Lá Então a sugestão Tenha esse conhecimento Saiba fazer Essa troca Saiba onde fica Saiba o gicle Que é a sua moto Utiliza Para quando você chegar No início da montanha Você fazer a troca Em um local adequado Onde você ainda tem A questão de oxigênio Muito tranquila Para você O deserto da Atacama É incrível Rodar esse trecho Foi encantador Estar ali Era a realização De um sonho As paisagens São únicas Cada lugar no mundo Deve ter a sua beleza E o deserto da Atacama É um dos lugares Que você deve conhecer Hoje é um grande dia Dia de conhecer A mão do deserto Uma escultura De uma mão Localizada no deserto Atacama 75 km ao sul De Antofagasta Na rodovia Pan-americana Um ícone Para o viajante Motociclista Pois esta Exigiu Termos cruzado Os Andes E o próprio deserto Para nós Mais um feito Mais um objetivo Da viagem Chegando a mão Do deserto Dia 24 de dezembro Às 12 horas e 44 minutos Hora do Brasil 11 horas e 44 minutos No horário do Chile Estamos chegando A escultura Literalmente No meio do deserto Pelo visto Ninguém lá Só nós Hoje a mão do deserto É nossa Mais uns leptos De Ripa No meio do deserto Subimos esse pequeno cerro aqui com as motos, as motos hoje desequipadas, deixamos as bagagens em Antofogasta, uns 80 quilômetros aqui, 70, 80, a Estela sempre tem que subir um pouco mais, lá em cima também, eu sou meio maluquinha, então subi aqui nesse morro, porque eu não gosto que me desafiem, é um hippie bem legal para subir, aí veio o Greg, mas é chute lá em cima, curtido o passeio da mão do deserto, retornamos a Antofogasta, hora de turistar, molhar os pés na água gelada do Pacífico e tirar muitas fotos, neste local, pelas imagens vocês conferem, é mar, cidade e deserto. Uma palinha do Oceano Pacífico, aqui em Antofogasta, e atrás os montes, as suas favelas, preserva, aqui tem um piscinão de ramos, que foi feito pelo homem, aqui o Gregory tomando um piscinão de ramos, aqui em Antofogasta, e aqui em Antofogasta, e aqui em Antofogasta, não existe faixa verde, perto do oceano, é uma cidade normal, talvez charmosa, este foi o local do hotel mais caro da viagem. Dia de iniciar o retorno, já havíamos atingido o nosso ponto mais distante de casa, o Oceano Pacífico, bora retornar a São Pedro de Atacama. Hoje estamos vindo de Antofogasta, em direção a São Pedro de Atacama, uns 10 quilômetros de São Pedro de Atacama, nós achamos este local aqui, aqui estão as nossas motos, ali está o asfalto, passando em outra moto, a gente não sabe o nome deste local, aqui está a dona Estela Mar, e este lugar aqui, magnífico, com as pedras, parece que a gente está em outro planeta, olha só como é bonito este lugar, mesmo no meio do deserto, ainda dá para escutar um passarinho cantando, isso aqui é uns 10 quilômetros mais ou menos de São Pedro de Atacama, na Ruta Chilena 25, muito bonito o lugar, ao menos diferente. As motocas funcionando bem, mesmo à medida que ganhávamos altitude, desta vez pudemos apreciar o deserto, com calma e o prazer de pilotar ali. Chegamos a São Pedro de Atacama, curtimos o povoado, fizemos umas comprinhas, é claro. Chegou o dia de novamente cruzar a montanha, hora da verdade, descobrir na prática se o ajuste das motocas realmente funcionava na altitude extrema, com receio de algum imprevisto lá em cima da montanha, saímos cedo, cedo até demais, pois pensa num frio que pegamos na parte mais alta, que neste sentido, fica antes da fronteira. Cruzamos o famoso vulcão Licancabur, iniciamos a subida apreensivos, mas as motocas estavam redondinhas, não falhavam, tinham força plena. A medida que subíamos, ficávamos cada vez mais confiantes e tranquilos, curtimos a subida, já que na vinda, esse trecho foi o que a Estela teve que ser rebocado. O ganho da altitude ali é rápido. Após a fronteira, era somente alegria, pois ali sabíamos que a parte mais elevada já havia sido vencida, mesmo a maior parte em quilômetros de distância ainda estivesse pela frente. Nós sabíamos que a partir dali, mesmo com as oscilações, era praticamente descer e diminuir a altitude. cruzamos por Salinas, novamente, novas fotos, aprecemos o local com outro espírito, descemos a montanha sem nenhum imprevisto, um dia 100% maravilhoso, rendeu tanto que chegamos cedo a uma cidade chamada General Games. dia de cruzar o Chaco, desta vez sem o calor da vinda, um dia nublado, diria que até agradável para pilotar, vencemos as retas do Chaco e fomos muito além, o dia foi de muitos quilômetros. saímos do povoado de Saladas. pegamos um temporal feio no caminho, mas chegamos bem a Uruguaiana, após cruzar a fronteira. foi um dia sem grandes novidades, além do retorno ao nosso país. Viva o Brasil! dia de chegar em casa, vencemos os quilômetros já dentro de nosso país, com uma agradável recepção dos nossos familiares na chegada. é isso ai pessoal, essa foi a playlist do Atacama Andes, se chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vem mais vídeos por ai. Vídeos todas as segundas-feiras, com novos destinos, esta viagem acabou, mas o canal continua. Acompanhe! 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 Para! 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 Acompanhe! 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 Acompanhe!